E voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remastered aqui no Pandemonium, galera, é o final É o finalzão, eu grindei um pouquinho, tá? Eu grindei pouco pra gente poder chegar aqui Ai, cara, tô ansioso pra gente zerar esse jogo, galera Vambora Simbora Eu grindei pouco pros personagens não ficarem muito roubados, né? Por exemplo, Golem Dimitril, ele toma muito dano mágico, eu descobri farmando Então, trovãozão, última, pum! Dá uns porradão nele e ele cai rápido Eu não farmei tanto pra não estragar a nossa experience, né? Mas vou falar um negócio pra vocês, esse lugar aqui, mano, só tem bicho porreta, cara Só tem bicho piruleta aqui, uns bichos fortes pra caralho Tipo esses cavaleiros aqui Esses cavaleiros são insanamente poderosos Esses cavaleiros da morte Eles dão muito dano na gente Se a gente não matar antes, a gente se ferra Quem estiver chegando, like, comentário no vídeo aí pra ajudar o canal Esse é o último episódio da nossa série de Final Fantasy 2 Pixel Remastered Eu vou estar zerando o 3 Não sei se logo em seguida, mas provavelmente logo em seguida Eu devo estar falando isso agora no vídeo Mas já devo ter gravado, sei lá, o segundo episódio do terceiro jogo, tá ligado? Então eu provavelmente vou zerar o 3 Assim que eu zerar o 1 Quer dizer, assim que eu zerar o 1 Assim que... Meu Deus, matou o cara Esses caras são muito fortes Eu com certeza vou zerar o 3 Assim que eu zerar o 2, né? Não vai ser uma coisa muito demorada, não Minha dicção às vezes vai pro caralho Eu vou bater, maluco Eu não vou usar magia nenhuma Bate Pronto Termina de matar o bicho, desgraçado Não, não mata o Leon, cara O Leon é muito fraco, cara O Leon é um personagem merda Eu vou voltar a usar o Leon Cadê? Pena de Fênix Eu vou voltar a usar o Leon É... Atrás do grupo Enquanto ele não tiver HP pra aguentar porrada Vamos lá, Leon Formação Fica atrás aí, cuzão Vamos ver se eu posso equipar outra espada aqui no personagem Ou não vale a pena Deixa eu ver, eu vou meter a defensora nele Fodas Vou voltar a usar dual wield Com o meu protagonista Fílion E é isso Morre Morreu Olha que roubado, mano A Lâmia A Lâmia não aguenta porrada O Fílion dá hit kill nela Caralho Esses 4 cavaleiros são muito poderosos Vamos lá Como é que a gente vai matar eles? Vamos lá Nossa senhora 2 mil Nossa senhora Nossa senhora É tudo muito forte, cara Aqui nessa parte do jogo Tá todo mundo muito forte Pia da puta É bom que a gente não tá tomando hit kill, né? Que nem antes Deixa o Leon lá atrás Que o Leon não morre Mata o Leon Nossa senhora Matou o Gai Mano O Gai é literalmente O cara mais forte do grupo Cara O Gai é literalmente O aliado Mais poderoso do grupo Maluco Maluco Vamos lá Eu vou gastar umas poções aqui Que eu comprei Antes de voltar a gravar Porque eu não quero ficar gastando MP toda hora, velho Cara Como que esses bichos são tão poderosos, velho? O Gai literalmente virou cocô Errou Nossa senhora Mil e pouco Problema não é nem o bicho curar É o tanto que esse Cavaleiro da Morte irrita, cara Como que o Cavaleiro da Morte pode ser tão poderoso? Ok Tem um baú ali em cima É uma escada Nossa Que cenário zoado Parece realmente uma coisa simétrica De uma dimensão paralela, né? Eu tô pensando nisso agora Vendo esse cenário aqui Parece realmente outra dimensão Se você parar pra pensar Cara, o bicho é muito forte Eita Toma magia Bom Trovão Morre Aí, acabou Rapaz Ah, bicho Ahn, bicho Poção 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 Pronto Baú continha éter Vá te fuder Pô, eu pensei que tivesse monstro no baú Agora eu vou te matar Trovão Última Será que gelo é bom contra ele? É Mitril, né? Mitril acho que deve É um metal Então deve ser trovão Última Acho que gelo não dá dano em Mitril, não Ah, não dá dano É melhor bater Mas vou continuar usando Morreu Essa música é muito top, galera Presta atenção Não, peraí, peraí Olha isso, mano Aumentei um pouquinho Não a música de combate Mas a música do cenário é muito boa A música do pandemônio Que isso, velho? O leão tomou hit kill Bicho Vocês viram isso? Que porra é essa, cara? O que que foi isso que deu o HK no leão? Que eu não entendi É alguma skill do gato ali? Peraí Mas você não devia estar protegido por morte instantânea, cara Bicho Hit kill, cara Isso não faz sentido, cara HK que eu tomei Que isso? Doideira total Não foi a lâmia Foi um desses gatos aí Que deu hit kill em mim Ah, imobilizar What? Eu pensei que ele fosse me dar hit kill Por que que será que ele deu hit kill da outra vez Que eu não entendi, velho? Que bizarro Ahn... Ahn... Pra baixo Pra baixo Pra baixo tem um baú Mais bicho, cara Mais lâmia Rainha e esse gato zoado aí Morreu o gato Filha da puta Vambora pegar o baú E subir Elixir, velho Porra Porra baú Não, peraí Vamos vazar aqui Porque a gente tá na vantagem e vaza Deixa eu só ver um troço aqui Não é pra cá, pra baixo É pra cima Sai Golem Dimitril Sai fora Opa Beleza Esse gato é fraco Mas ele me deu HK Na outra luta Que eu nem entendi Porra nenhuma Hum... É pra baixo Não tem nem baú aqui Pra baixo Vira pra cá Depois Dá a volta ali Nossa Só tá vindo inimigo repetido aqui, cara Podia vir esse inimigo Esse gato Com o cavaleiro Com o cavaleiro da morte Seria roubado pra cacete Vambora Vambora Nossa A quantidade de lâmia Tem que lembrar que a lâmia rainha controla a gente, né? Talvez as outras controlem também, mas elas são mais fracas Se fudeu Só tem viado no grupo Se fudeu, lâmia Só tem boiola no... A lâmia tentou... Tentou tomar controle da mente dos personagens É tudo gay Não funcionou Opa Quarto andar do pandemônio Ok Qual porta será? Vamos pra quarta porta Quarto andar Ai, jogo Nossa senhora Fera demoníaca Dissipação Tirou todos os buffs dele Miguel Slow Nossa Que filha da puta Mata Mata Pronto Vambora Quarta porta Foi Oxi Oxi Essa era a porta certa? Acertei É Eu fui parar num lugar Bizarro, né? Vamos lá Meu, que lugar zoado Tá começando a vir uns bichos zoados, né? A fera demoníaca eu já... Eu nunca enfrentei Eu enfrentei o mais fraquinho dele Mas a planta é repetida Eu já enfrentei Monstro Fudeu Que porra é essa, mano? Beuzebub Ah, proteção Meu irmão Prenesi Sai fora Aura Vamos bufar todo mundo Carai, Beuzebub Vamos lá Vamos dar porrada em todo mundo Ah, isso aqui sabe o que que é, mano? Que eu não tô lembrando Eu não tava lembrando Esse bicho é tipo aquele chefão Que fica aparecendo antes de enfrentar o... O... Garland no final do primeiro jogo A gente meio que refaz todos os bosses do primeiro jogo, né? Mas eu acho que aqui não tem muito isso, não Aqui é um bicho novo Caramba, eles tiveram cuidado de fazer um bicho novo No Final Fantasy 2 Pra gente enfrentar no caminho final Nossa senhora A quantidade de dano Vamos lá Vamos matar esse bicho Morreu Filha da puta Toma, bicho Filha da puta Túnica Armadura de Genji Rapaz Quem não tá ligado A Genji Armor Ela é a armadura de ninja do Final Fantasy Que tem no Final Fantasy mais... É... No Final Fantasy 12 de Play 2, né? Pronto A evasão diminuiu um pouco Mas eu tô com a armadura de Genji agora Deixa eu ver aqui Equipar A outra tá com a túnica negra A outra tá com o cinturão do poder Traje negro Túnica negra não presta Ela dá intelecto Coisas que a gente não vai usar Provavelmente eu vou ter que fazer mais um chefão em cada porta, né? Eu já meio que peguei aqui a manha do que vai ser Cada porta vai ter um chefão Não vai ser igual eu... Igual se eu tivesse só selecionando a porta correta Aê Vamos voltar Vamos pegar a terceira porta Ah, meu Deus A quantidade de gato Mata tudo Eita Eu tenho agora dois personagens no grupo Protegidos de morte instantânea O personagem principal, Firion E a... O personagem... Leão, né? Ah, mano Emboscada não Imobiliza não, cara Imobiliza não, cara Que merda Matou a mulher Ah Então é isso que ele faz Se ele imobilizar você Você morre Que filho de uma puta Acho que eu vou só matar Não vale nem a pena ressuscitar a Maria aqui Cara Você tá de sacanagem comigo, irmão Tipo... Então é isso que esse bicho faz? É isso que esse bicho faz com a gente? Aí é foda, mano Ah Chegamos aqui no local Onde tem um baú Pra gente pegar E um caminho Pra gente fazer ali Mas será que é o correto? Esse é o lugar Que tem baú Vamos fazer o seguinte Vem pra cá Vamos ver as outras portas Primeiro antes de ir, galera Nossa Ataque surpresa Lobisomens Lobo maldito Coitado do lobo, mano Chama ele de maldito não, velho Olha isso aqui Tá bom Então tem o caminho Que é o caminho correto Vamos voltar lá Não, na real Pera aí E aí Qual que é o caminho correto Dessa merda aqui? Tipo Tá, vamos entrar aqui Vamos pegar o baú aqui Eu acho que todo conjunto De gain de armor Vai estar nesse Nesse andar aqui Não vai? Eu vou tentar pegar tudo, galera Pra ficar mais forte No final É muito melhor Pegar tudo Senão Sei lá Pode dar merda Provão X Fraco Meu Deus do céu Ah, sai fora Não Sai fora Não vou perder meu tempo Com esses cavaleiros Da morte não Que é tudo filha da puta É tudo filha da puta Esses cavaleiros Ah, não dá pra atravessar Ah, dá sim Eu tava atravessando Do lado errado Oh, emboscada do caralho Vamos lá Ei, de Ei Ainda bem que a IA Usa os feitiços errados, né? Ainda bem que eles não usam O feitiço correto Na hora de lutar, né? Vamos pegar o baú aqui Vai ter che... Ah, meu Deus do céu O Deus vai morrer todo mundo aqui Matou Ah, cara Velho Eu tô protegido de morte instantânea Mas se... O jogo não é... O jogo é muito troll, né? O jogo fala que eu tô protegido de morte instantânea Mas eu não tô O item que eu equipei não me protege de morte instantânea O bicho me paralisa Eu morro Vamos lá Paralisa O teu olhar, filha da puta Vamos lá Monstro Chefão Velho A Tia Mate, cara A Tia Mate, velho Tia Mate, cara Eu fei... Ah, velho Nossa, o Tia Mate tá muito mais poderoso aqui, mano Do que no Final Fantasy 1 Quer dizer, a imponência, né? Sei lá A cara de poderoso Beleza Ataca Dá evasão pra todo mundo Ou só pro... Dá evasão pro... Pro idiota aqui Ahn... Dá frenesi Pro Guy Maluco Eita, porra Opa Tá bem forte A Tia Mate, hein? Vou bater com todo mundo nele Ou nela A Tia Mate é uma deusa, não é? É... Babilônica Comentem aí, quem souber Nossa Todos os elementos Que ele provavelmente controla Aê, morreu Desgraçado Desgraçada Sei lá Sei lá qual o gênero do dragão Porra Aê, espada subiu de nível Tudo subiu de nível Elmo de Genji Olha só Vamos lá Pronto Armadura Genji Elmo de Genji Vou equipar no cara aqui, velho E não tem mais como ir pra lá, né? Aqui era só a luta com Tia Mate Só Interessante Então todas as portas Precisam ser feitas, galera Percebi Todas as portas Ah, mano Deixa embora, vai Vamos vazar Então todas as portas Vão ter um pedaço Da armadura de Genji Interessante Interessante Just as I talked Quer dizer Talked foi falar É falar, né? Just as I thought Foda-se Não Caralho Não sei pronunciar Assim como eu pensava Morram lobos malditos Vou acabar com todo mundo, maluco Talvez eu devesse colocar a armadura No No outro personagem, né? Mas ter o personagem principal Dando um dano absurdo É mil vezes melhor Ahn Deixa eu ver a primeira porta aqui Só pra eu ter certeza de uma parada Vamos vazar Sai, golem Dimitril Deixa eu vazar Ahn É o que eu pensei Vamos pegar o próximo baú aqui A porta correta é a terceira, galera A porta correta é a terceira Primeira, segunda e a quarta É só pedaço de item Sai Esses gatos que dão hitkill na gente É tudo filha da puta Vambora Pronto Vambora Seja o que for Seja o chefão que for Zumbi Borgen É o cara lá É o cara no Ele morreu Vem pro inferno O Borgen Lá do dirigível Lá Morreu Ele era forte lá Fraco lá e fraco aqui Luvas de genji Beleza Tudo genji Vamos lá Ahn Luva do gigante aumenta a força Putz, mas aí eu perco o dano, né Pacha entrelaçada Armadura do dragão Acho que Tá boas as armaduras aqui Não precisa trocar Vamos usar uma habilidade Vortex da Maria Não, não vou usar não Tem a chance de voltar Pro lugar errado Beleza Tô com sete genji Inteiro Inteiro É só ir embora agora Pro chefão GG Oh, caceta Lobo maldito Sai Sai, bicho Aê Bom, essa era a primeira porta Tem a segunda A certa e a terceira Vambora Vai ter um combate aqui Só pra vocês saberem Quem estiver acompanhando a série de Final Fantasy Desde o começo Eu não usei nada, tá Nenhum macete Pra evitar combate Absolutamente nada que o jogo me permitisse utilizar nesse remaster aqui Eu utilizei Eu utilizei pra esquipar a luta Em momento nenhum, tá Já pensei em utilizar em off pra farmar Mas eu nunca deixei de matar os inimigos Então eu nunca precisei farmar Em off Tanto assim Tipo, o que eu faço em off Quando eu desligo o OBS, né É só Farmar a perícia com magia e habilidade E voltar lá pra cidade Pra comprar poção Eu costumo fazer isso Eu me entupo de poção Aí eu volto pra cá Mas fora isso Eu não uso nada, não Até porque não tem graça Tipo, que graça teria vídeos Vídeos aonde eu simplesmente vou lá Uso os macetes E mato o bicho Eu realmente quero jogar o jogo Eu quero sentir experiência Videogame pra mim é É experiência, carai Ah, mano Sai daqui Essa experiência aqui dos gatos Eu não quero sentir, não Deixa eu ir embora Seis gatos, velho Ah, meu Deus do céu O jogo mandou mais Aí O gabinço Tô safe Qual chefão vai vir aqui? Nossa Astaroth Tô louco Eu já tive o Nick Astaroth Astaroth Jogando MMOs RPG, galera Pra quem não sabe Impulso Não, não vale a pena Vou usar frenesi Eu jogava com o Drainé E Paladino Em World of Warcraft Aí Eu gostava muito do carrasco Do jogo Soul Calibur E Ele tinha A pele roxa Se eu não me engano Ele era um personagem Que eu gostava muito Rapaz Eu tô entrando em inferno De verdade Aqui Quando eu entro Nesse lugar Eu tô realmente Matando o servo Do capeta Aqui Acho que não tem muito O que fazer Vamos só bater Até matar Ah, a magia A magia Última Dá muito dano Nossa Senhora Mata Tá quase lá Porra, zero Tá de sacanagem, né Porra Três mil Você tá Não Você tá trollando, né Doido Eu vou usar magia nele, velho Agora sim A magia Tá matando ele Bicho Matou o Guy Como é que pode? Aí morreu Cara Ele matou o Guy Guy tem 6.600 de vida Tava todo mundo Buffado Caralho Olha isso Olha o tanto de coisa Que eu gastei Pra Pra curar o cara Vamos lá Equipar O que que é um laço Putz Ah, você tá trollando, né O item que ele dropou Foi um Um lacinho Na caaba Vai te foder Dropou nada Forte pra caralho Ele não dropou nada De Que bicho é esse, velho Que bicho é esse, cara Esse é novo Gigante de ferro É chefão Cara Esse bicho é novo Quase matou o doido ali Vamos lá Última Porrada Era chefão Cara O gigante de ferro Era um chefão Um chefão No meio do O bicho era um chefão No meio do mapa Tipo Era um boss Que a gente enfrentava No meio do mapa Isso é novo Eu nunca vi um troço Ah, o Leon agora Tá com bastante vida Eu reclamei, né No vídeo passado Que ele tinha pouca vida Ele apanhou tanto Que o HP dele cresceu O Final Fantasy 2 Tem um defeito Na minha opinião A party Ficar mudando toda hora Na minha opinião É um defeito Eu tô mais acostumado A gente conseguiu Os Companions Cedo, né Ou antes Do final do jogo No caso do Leon A gente conseguiu Ele no final do jogo Isso na minha opinião É um É chato Deveria ter sido Mais cedo O Companion Vamos lá Nossa Senhora O que que é isso Tipo Eu vou ter que matar As bombinhas Para não morrer Caramba Morreu já Tudo fraco Fraco Assim Cacete Vambora Chegamos no lugar Aqui Ah, não 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 Caramba Olha o caminho Velho Olha esse caminho Cara Que loucura Ah, vai te fuder Eu queria uma arma Será que tem como Cortar caminho? Será que tem como Passar por uma parede Aqui? Secreta? Deixa eu ver Não, não tem como não É impossível Normalmente as paredes Secretas Elas não estão A gente não enxerga elas É Então a gente Não enxerga elas Não dá pra Elas ficam Viradas Pra Reto Pra gente não ver Senão a gente veria A passagem secreta Tchau Lâmia E gato Feio Na verdade não é um gato Feio É um gato bonito Só que eu tô com tanta raiva De tanto morrer Pra esse bicho aí Que eu acho ele feio Agora Ah, mano Sai Só demônio e planta Plantas são do capeta Né, galera Comentem aí Bicho Ah, mano Lobisome Deixa eu ir Lobisome Lambisome Consegui Pensei que ia ter um combate antes Maluco Pra cima tem baú Pra baixo também Vamos pegar o de baixo primeiro Ou se o jogo deixar Eu vou brigar Se foda Mate essas porra Mate essas porra Eu não tô com paciência mais não Essa Lâmia Queen Já foi boss, né Tadinha Não tá dando nem dano Agora na gente Propou um anel protetor Se é que funciona Essa merda Nossa Dragão azul Mata Eita Mata Morreu Pronto Escudo do dragão Mas não vou usar O que que vai ter aqui Ah, mano Ah, velho Tipo Fogo infernal, cara É um item Assim Porra Fogo infernal Eu vou lhe perder Meu tempo aqui Tchau Só tá caindo E tem ruim Ei, bursanha Sai Esses bichos que explodem São chatos Vamos lá No último baú Ei, cacete What the fuck What the fuck Ok Eu luto contra você Ei Rei Rei Behemoth Rei Behemoth Eu luto contra você Vamos dar porrada Nele Pronto Não tem mais o que Buffar Só quebra ele Aí Morreu Cara Mais um chefão Assim Do nada, né Do nada o jogo Tá com um chefão Na nossa cara Caiu um item Também Merda dele, né Ah, velho Um frasco de ácido Cara Não caiu item Não caiu item Eita Eita porra Que lugar é esse Why Ah, aqui pra baixo Caminho Mano Igual A dungeon Igual uma das dungeons Do Final Fantasy 1, né Essa dungeon aqui Tá muito parecida Acho que é a dungeon Acho que é a dungeon Acho que a gente descobre onde fica O castelo das trevas Nossa Olha o dano Esse bicho é fraco Do autodestruição O bombinho O talibanzinho Vambora Não tinha baú Aqui, né Bicho É o final Peraí Vamos lá Ah, éter Enche tudo Tudo que puder encher Cara, é o final mesmo Memo, mesmo, galera É o final, mano Ah, mano Combate não, né Deixa eu ir embora Ah, vai Você vai explodir em mim, cara Você vai explodir em mim, cara Porra Aí, fui embora Tá bom Vamos lá Pronto, pronto O imperador Vocês desbravaram as entranhas do inferno Para chegarem a mim Mas homens que falam de uma justiça falsa E de um amor ilusório Jamais poderão derrotar O mestre supremo do inferno Nossa senhora Eu tô com medo Ah, vou usar umas coisas aqui Vigor do santo Pronto Eu tô no inferno Eu vou usar coisa de santo Ok Eu nem sei o que essa maldição faz Que ele usou Vamos dar impulso em geral Bufar a velocidade Beleza O boss não apanha Meu O boss não apanha É a impressão minha O boss não tá apanhando, galera Vou ter que usar a última nele Olha, ele perde pouca vida Ah, ele perde vida pra última Fudeu Bicho Olha essa magia Que ele joga Ah, eu vou usar frenesining também Esse aqui tá com lentidão Eu não sei o que fazer Deixa eu ver aqui Eu vou usar o espelho de mitril Pra proteger de ataque mágico É uma parada útil Ele tem menos vida Então, ó Explosão Ah, fez no principal Ali Dissipação Não Vai tomar a última Será que porrada funciona? Vamos ver Eu tô dando mise em tudo Por causa da O debuff do cara em mim Lentidão Lentidão de novo Vamos lá Dá pra tirar Eu vou usar Eu vou continuar batendo Como é que eu tiro essa merda, cara? Ezuna Talvez eu consiga tirar lentidão do desgraçado Vamos ver Errou Não tem como Não tem como tirar lentidão do cara Ele vai ficar com lentidão pro resto da vida Eu acho que Bazuna tira Porque Bazuna É... Bazuna afeta Depois do combate, né? Cadê? Tem o mesmo efeito Que Bazuna Vamos usar o chifre Do unicórnio Aqui pra tirar Eu não quero parar De bater com a Maria Errou Vai ficar com lentidão pra sempre Cara, ele tá tomando 900 de dano do veneno Esse é um dano muito alto Porra, Bazuna de novo Meu Quase que eu morri Ok Agora eu tô começando a levar o Imperador a sério Agora eu tô começando a levar esse cara a sério, mano Puts Eu não posso deixar ele baixar a minha vida Pra menos de 2 mil ou 3 mil Senão eu tô ferrado Vamos lá Vamos dar frenesi pro Poraça, lentidão, proteção, evasão Vamos dar frenesi pro outro aqui Vou dar aura pro maluco ali em cima Eu não quero morrer Explosão Se eu não me curar Eu vou morrer Mas se bem que ele não tá dando dano Ele é meio inútil, né Deixa eu ver Ah, eu tenho qualquer coisa Eu posso usar Um elixir nele Ah lá, mano O cara só erra, velho Maldição Fudeu Vamos lá Defende Eu vou defender com ele pra ele não morrer Cadê Cruz? Morreu O quê? Morreu Impossível Derrotado por insetos como vocês Não só uma vez, mas duas Quem são vocês? Não, impossível O imperador vai voltar agora Mais forte Acabou Vamos sair daqui Acabou, galera Acabou, galera Acabou Finalmente acabou, não é? Foi uma longa batalha Mas o imperador se foi Não temos mais nada a temer Obrigada Eu agradeço de todo o coração Com a união das forças de Kashuan e Finn Vamos reconstruir o reino Juntos Juntos, princesa Nós vamos criar um reino Ainda mais belo que o original Eu já fui um covarde Mas hoje aqui Mas hoje aqui Estou como um novo homem Agradeço a todos vocês por isso Vocês têm a minha mais profunda gratidão Tenho certeza de que o Scott está sorrindo de lá de cima Olha só vocês Têm ideia do que fizeram? E agora De quem eu vou roubar? Agora que o império acabou Vocês me deixaram desempregado Acho que vou ter que começar a roubar de vocês Fiquem espertos, hein? Caralho O cara vai roubar Ah lá, maluco Muito engraçado Esse maluco A Leila Você botou pra quebrar a Firion Você é tudo aquilo que eu imaginei mais um pouco Se um dia quiser experimentar a vida de pirata E você acha que não é uma boa Que? Você acha que não é uma boa, Maria? Haha Parece que a sua próxima batalha começou o Firion Maluco A filha do Joseph Vocês conseguiram? Tenho certeza de que meu pai também está feliz por vocês lá do céu Eu vou ficar trabalhando aqui servindo a princesa Quero fazer o que estiver ao meu alcance para ajudar O pai dela Joseph? Agora temos que nos dedicar a tarefa de restaurar o que foi perdido Adeus Palavras não bastam para expressar a minha gratidão a todos vocês Acabou, cara Guerra acabou finalmente Sim Todos nós podemos viver em paz outra vez Juntos Não é, Leon? Não tem mais volta Não para todos nós Mas por quê? Não vá, Firion Não vá, Firion Pare ele Maria Leon tem razão Nós passamos por muita coisa Eu não posso pará-lo Não agora Leon Vamos nos encontrar de novo Coitado do Leon, mano Ele fez tanta merda Que ele Olha lá O pessoal que morreu Todo mundo que morreu Minu Ricardo Cid Joseph Nunca esquecerei, mano Bom É melhor irmos também Esse é só o começo A longa batalha finalmente chegou ao fim O imperador O pandemônio Os monstros que atormentavam o mundo Tudo isso desapareceu sem deixar rastro Puts, mano Eu acabei grindando demais O imperador morreu fácil A paz voltou a reinar As feridas da guerra seriam cicatrizadas E as lembranças daqueles dias tristes Desapareceriam Mas uma coisa jamais seria esquecida Que um grupo de jovens heróis salvou o mundo E destruiu minha vista Com esse Com esse Com esse branco Caralho Então é isso que acontece Quando uma bomba atômica explode Ah, tô cego Para os fãs ao redor do mundo Passados e presentes E para a equipe que deu a vida aos originais Nosso mais profundo e sincero agradecimento Aê, mano Caramba Ah, não Os créditos Pô, galera Zeramo Cacete Bom Vejo vocês depois os créditos Como eu fiz no primeiro game Eu devia ter farmado menos Do imperador ter durado mais tempo Fui E chegamos ao fim Galera Dos créditos Vamos salvar Aê GG, mano Zerado Estrelinha dourada ali Vamos dar uma olhada Nos extras aqui Bestiário Será que faltou algum bicho Ah, faltou um bicho Olha só Faltou Faltou vários bichos aqui Para a gente matar Infelizmente Bom Galera Obrigado por terem assistido Cara Eu estou gostando de jogar Final Fantasy Pixel Remaster Está muito legal Vamos ver aqui o imperador Olha isso, mano Imperador A Astaroth Astaroth Beelzebul O Iron Giant O Dragão Isso é tudo bicho Que apareceu no final do jogo, né Cara Que foda Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido E Se preparem aí Para o Final Fantasy 3 Que eu vou fazer Beleza Fui